Fala aí pessoal ligado no Toque Passa chegando nessa segunda-feira pra falar de NFL e eu não quero ser babaca, mas eu tô comemorando o fim das férias, é isso aí, a galera vai voltar ao trabalho nessa semana, muitos times já voltam aos trabalhos, os próximos dias teremos treinamentos, começando aí o fim, né, começando a temporada da NFL de fato, falta mais de um mês pra bola voar, mas os treinamentos já dão aquele cheirinho de NFL pra gente, então a gente vai comemorar aqui nesse vídeo e eu vou falar hoje, o principal assunto é Deandre Hopkins na equipe do Tennessee Titans, vamos falar quem ganha, quem perde com essa decisão, saiu no domingo e a gente vai falar aqui nesse vídeo, então já deixa aquela curtida, deixa o seu comentário, aquela interação que você faz com o Toque Passa que é tão importante pra gente vencer o algoritmo do YouTube pra chegar com mais e mais pessoas aqui no nosso canal, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, tem ó, tem um botão aqui em cima, não é caro e tem vantagens, tem grupo no Telegram pra gente bater papo, tem sorteio de prêmios com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do clube de membros, conheça a Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem o link pra Fanatic, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas aí pra você torcer pro seu time, com estampas criativas muito interessantes mesmo, e conheça também a BetMais, ó, Mercado Futuro da NFL, da BetMais, vai ter uma live especial aqui pra gente falar dessas apostas, porque é bom demais, tá, é bom demais mesmo, então faça parte, ou conheça, abra sua conta na BetMais, através do link do Toque Passa, que teremos novidades também em breve. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, porque amanhã já tem time começando as atividades com os calouros, né, são os primeiros a se apresentar, podem se apresentar primeiro, e na quarta-feira os Jets já começam aí com tudo, veteranos, novatos, todo mundo se apresentando pra começar o trabalho pensando no jogo do Hall da Fama, já faltam 17 dias pra esse jogo aí contra o Cleveland Browns, e os Jets se apresentam primeiro, podem se apresentar primeiro, assim como os Browns, e já vão começar a trabalhar, e faltam 52 dias pro começo da temporada, dia 7 de setembro, kick-off entre Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl, contra a equipe do Detroit Lions, vai ser um jogaço 52 dias, a gente tá contando aqui, ó, falta pouco, tá vendo, a gente falava que passava mais de 100, 200 dias, e agora 52 dias passa voando. A gente pode falar um pouquinho sobre a pré-temporada que começa agora, né, só passar uma informação, porque os elencos podem ter até 90 jogadores, a gente lembra que no questão do salary cap, neste momento contam só os 51 maiores salários de cada equipe, tá, e foi acordado lá em março, entre os donos de time, que vai ter uma data só de corte de elenco, de 90 pra 53, lá no dia 29 de março. 29 de março, 1184 jogadores vão perder aí o seu sonho de fazer parte de um elenco na semana 1, pelo menos, né, aí a gente lembra que no dia eles vão pro waivers, eles podem ser requisitados, aí os times vão se acomodando, gostou de um cara, de outro, corta aqui, pega lá também, vai pro waivers, e no dia 30 os times definem aí seus practice squad, né, com mais 16 jogadores, então quase metade daqueles jogadores que perderam o emprego, tem uma chance pelo menos no practice squad, e o restante fica lá esperando, né, tentando uma oportunidade, vendo o que vai acontecer, olhando os treinamentos, alguém se machuca, alguém não vai bem, ele tem uma chance e é chamado no meio do caminho, mas um dia só, 29 de agosto, vai ter o corte geral, aquele desemprego em massa na NFL. A gente lembra também que a pré-temporada tem algumas regras próprias, limitações, que é definida por conta do CBA, que é o acordo coletivo entre jogadores e a liga, primeiro dia, por exemplo, só avaliação física, depois, nos primeiros cinco dias, treinamentos sem contato, coisa leve, tem um tempo determinado que o cara pode passar em campo, cada treinamento, né, tudo pra condicionar o jogador, tirar aquelas férias do corpo, mas evitar ao máximo as lesões e a gente vai começar a acompanhar, tá? Hoje, dia 17 de julho, falei isso na sexta-feira, hoje se encerra o prazo pra jogadores que receberam a franchise tag receberem um contrato de longa duração, né, prazo é até as quatro da tarde no horário de Nova York, cinco horas da tarde no horário de Brasília, então aqueles jogadores que foram tagueados, que não receberam o contrato ainda, podem assinar um contrato de mais de um ano até as quatro da tarde no horário de Nova York, nesta segunda-feira. O Evan Ingram foi o cara que ganhou seu contrato lá na equipe do Jacksonville Jaguars, o Tyrande ganhou um contrato de três anos, 41,25 milhões de dólares, né, sendo 24 milhões garantidos, com a tag ele receberia 11,3 milhões de dólares, e agora aumenta um pouquinho essa média aí, bem, né, pra 13,75 milhões. O Ingram chegou na equipe dos Jaguars no ano passado, assinou um contrato de um ano, nove milhões de dólares, antes ele era jogador da equipe dos Giants, e teve um bom ano ali, né, foram 73 recepções, 766 jardas e quatro touchdowns, além do que ele teve nos playoffs 12 recepções também, com 124 jardas e mais um touchdown, teve um bom ano, e agora encerra esse drama aí, né, no camp ali, não vai ter problema, vai começar o training camp numa boa, sem problema nenhum, agora contrato assinado, tem que aparecer pra treinar, e tá satisfeito, né, senão o contrato quer dizer que tá satisfeito. O problema deve se manter lá em Nova York e também em Las Vegas, com o Sacon Barclay e também com o Josh Jacobs, né, os dois running backs que ainda estão esperando receber uma tag, 10 milhões de dólares apenas é o que garante a tag pra eles, não assinaram ainda e o drama deve seguir, tá. Segundo os reports, o Josh Jacobs, a diferença entre o que os Raiders querem pagar e o que o Jacobs quer receber é muito grande, então é pouco provável que role algum acerto, também é pouco provável que role um acerto entre o Giants e o Sacon Barclay, pelo menos os reports que a gente tem até o momento que eu tô gravando, qualquer novidade a gente volta aqui em shorts, nas redes sociais do Toque Passa também, porque são informações importantes, os dois jogadores ameaçam até não trabalhar no treinamento, dar um holdout, não jogarem na temporada ou em alguns jogos da temporada, porque não querem jogar com a franchise tag. Vou fazer um destaque também aqui, tá, lembrar vocês que amanhã tem live no Toque Passa, começando às seis e meia da tarde no horário de Brasília, pra gente projetar a NFC Oeste, tá, estão fazendo semana por semana uma divisão, projetando número de vitórias, falando um pouquinho de como os times chegam, fazendo um preview, claro que lá pra frente, depois que passarem o camp, a gente vai fazer uma coisa mais atualizada, porque muita coisa pode mudar nesse mês de agosto, mas fica ligado aqui nas lives do Toque Passa, estão bem interessantes mesmo, seis e meia da tarde, então se você se inscreve no canal e ativa o sininho, já vai te alertar ali quando estiver começando a live. Lembrando que todas as prévias a galera pediu pra que eu colocasse em formato de podcast, e já estão lá no podcast, aqui embaixo na descrição tem um linkzinho lá pra você conferir aí no seu agregador de podcast favorito, né, você vai lá e graças à ajuda da Pacundê também, todas as lives estão lá, e a dessa terça-feira vai estar também a partir da quarta-feira pra ouvir no formato de podcast, que eu sei que tem gente que prefere ouvir dessa forma, né, fica mais descontraído que a questão do YouTube, mas eu gosto da interação com vocês, então que assista a nossa live no YouTube, porque você vai mandando mensagem no chat, a gente vai lendo todo mundo aqui, vai discutindo, e aumenta bastante a discussão que é bem interessante. Vamos lá então falar de Deandre Hopkins na equipe do Tennessee Titans, a notícia estourou no domingo, eu acho que foi o Ian Rappaport que soltou primeiro, né, o acerto, depois outras tantas fontes aí confirmaram esse acerto entre Titans e o Hopkins, a decisão aí do Astro Wide Receiver aqui, né, vai defender a equipe de Nashville, acabou com uma das principais novelas da off-season, né, o acordo, segundo as informações, são de duas temporadas, 26 milhões de dólares, mais 6 milhões em incentivos, né, então pode chegar até 32 milhões de dólares. Nesse primeiro ano, salário de 12 milhões de dólares, é o salário base, com incentivos que podem levar esse valor até 15 milhões de dólares. Os incentivos, né, saiu também lá, foi informado, tem a ver com recepções, jardas e também touchdowns. 65 recepções, ele ganha 250 mil dólares, e aí a cada 10 recepções a mais, ele ganha mais 250 mil dólares, chegando até 1 milhão de dólares, com 95 recepções. Jardas, 750 jardas, ele ganha 250 mil dólares, e aí a cada 100 jardas, ele vai ganhando mais 250 mil, 1.050 jardas, garante mais 1 milhão de dólares. Touchdowns, 4 touchdowns, 250 mil dólares, e aí a cada 2 touchdowns, mais 250 mil, tendo 10 touchdowns na temporada, mais 1 milhão de dólares. Então ele pode ganhar esses 3 milhões a mais, se ele tiver 95 recepções, mais de 1.050 jardas, e 10 touchdowns, vai ganhar 3 milhões, vai levar o seu salário até 15 milhões de dólares. 15 milhões, que a gente vai lembrar aqui, que é o quanto o Odell Beckham Jr. vai ganhar na equipe dos Ravens, e seu salário, pode ganhar mais 3 milhões, e pode chegar até 18 milhões, o Odell Beckham ganhando lá na equipe dos Ravens. Considerando que a diferença de idade deles é de 5 meses apenas, o Odell é 5 meses mais novo, e vem de uma segunda cirurgia em Ciel, 14 meses afastado, não joga desde o Super Bowl, na temporada passada ainda, na retrasada, na passada já foi mesmo ali, mas não foi em fevereiro agora, foi em fevereiro do ano passado que ele não jogou, em fevereiro de 2022, parece uma barganha, parece um bom negócio para a equipe dos Titans, o que eles fizeram com a equipe, com o Deandre Hopkins. Mas a gente vai destacar que 15 milhões de dólares, por exemplo, é mais do que o Mike Evans vai ganhar, é mais do que o DK Metcalf, mais do que o AJ Brown, jogadores mais jovens, jogadores de grande destaque também, então tem essas duas proporções aqui que a gente pode colocar, acho que vale ter essa referência. Essa novela, a gente vai lembrar do Deandre Hopkins, começou lá atrás, assim que acabou a temporada, começou o papo de que ele queria ser trocado pelos Cardinals, os Cardinals teriam procurado interessados, não acharam ninguém, naquela época até rolou um vídeo que ele reduzia os times que ele gostaria de jogar através do quarterback, então ele queria jogar com o Mahomes, o pessoal perguntava para ele, não respondia porque ele não podia, estava sob contrato, mas ele indicou ali que ele topava jogar pelos Chiefs, Bills, Ravens, Eagles e também os Chargers, eram os quarterbacks com quem ele queria jogar, o Herbert, o Lamar, o Mahomes, o Josh Allen, ele estava afim de jogar com esses caras, não vai ser o caso. Depois veio o papo de que ele não tinha pedido para ser trocado, ele falou, não, nunca pediu para ser trocado, está tudo certo, e aí então veio a dispensa, os Cardinals não conseguiram achar um parceiro e soltaram ele. O discurso naquele momento mudou, aí não era mais a questão de querer jogar com um quarterback top, mas aí ele falou que ele queria um quarterback que amasse o jogo, que trouxesse o time todo junto, parecia uma entregada ali com o Kyle Murray, uma alfinetada no cara, também falou que ele queria estar num time competitivo, que tivesse uma boa defesa, um coaching staff estabilizado ali, um pessoal que conseguisse ter uma segurança que ele poderia ter para o futuro, e é claro que isso aí colocava os Titans na parada. Os Titans e os Patriots foram as únicas duas equipes que ele visitou, primeiro ele foi nos Titans, foi receber lá com limousine, com montagenzinha, nos Patriots meio que ele foi lá e falou, vem aqui, vem, e os Patriots tratam dessa forma, vem cá, se quiser, é isso aqui que tem, se não quiser, procura tua vida, segue o jogo, e aí, depois ele saiu sem assinar com ninguém, e parecia que ele ia esticar a corda ao máximo, na expectativa, de pintar o interesse real ali, dos Chiefs, dos Bills, dele querer. A informação é que nunca rolou uma proposta, esses dois times não tinham, assim, tanto interesse em contar com o Hopkins, eles queriam mais é que ele não fosse para o adversário, então os Chiefs iam lamentar se não conseguisse o Hopkins, se ele fosse para os Bills, mesma coisa com os Bills, que iam lamentar se ele fosse para os Chiefs, mas indo para um outro time, para eles está tudo bem, não teria problema, porque eles entendem que são eles os concorrentes ali, e um levar o outro fortaleceria, e ele, não é que ele ficaria mais fraco, mas fortaleceria o seu rival. A proposta, aparentemente, não chegou, o pessoal fala que teve até uma conversa lá com os Chiefs, mas que não teria a questão de valor, não teria chegado nem perto ali, então ficou isso mesmo, e ele acabou optando pela equipe dos Titans, que ofereceu um salário maior, maior do que os Patriots teriam oferecido, e trabalhar nos Patriots também significaria voltar, trabalhar com o Bill O'Brien, com quem ele teve uma relação tempestuosa, lá nos tempos de Houston, eu já falei aqui, que eu acho que não seria impeditivo, porque ele sabe que quem manda nos Patriots, é o Bill Belachek, seria diferente, todo mundo é grande, adulto, e a coisa ficaria para lá, se os Patriots tivessem oferecido mais dinheiro, eu até acho que ele poderia ter ido para os Patriots, mas nesse cenário todo, ele optou pelos Titans, e a gente começa aqui a analisar, quem ganha, quem perde, e o que significa, essa ida de Andrew Hopkins, lá para a equipe do Tennessee Titans. Bom, vou falar aqui, claramente, quem perde é o Mac Jones, é a equipe do New England Patriots, os Patriots sabem, assim, eles querem saber, nesse terceiro ano de Mac Jones, se o quarterback é aquele talento, que apareceu no primeiro ano, segundo colocado ali na busca pelo prêmio de calor da temporada, que foi muito bem, que parecia ter sido um futuro para os Patriots, foi então o desastre que foi no ano passado, que aí muitos se colocam, eu coloco também, na culpa mais do Matt Patricia, aquela desorganização que foi coordenador ofensivo, era uma loucura os Patriots ali, não tinha conexão nenhuma entre as jogadas, jogada boa, não aparecia nunca mais no playbook, então, assim, foi uma confusão, mas a gente não sabe se ele é o cara do primeiro ano, ou o cara do segundo. O que você faz para ver isso? Vários times fizeram, os Giants fizeram isso com o Daniel Jones, fizeram agora com o Hurts, lá na equipe dos Eagles, e deu certo, dá mais peças, dá mais peças, eles ajudaram alguma coisa, Bill O'Brien é um acerto, aliás, eu li e ouvi muita coisa boa, falando ainda da forma como a gente está trabalhando com o Mac Jones, dá uma expectativa, mas, você vai olhar, cara, Juju Smith-Schuster, é a peça que faltava para esse ataque, uma conexão, uma dupla com o Devonta Parker, é o que vai mudar o status do Mac Jones na equipe dos Patriots? Eu não acredito, eu acho que é fraco, então melhora na questão de coordenador, mas ele não tem ainda assim tantas peças, tanto material para fazer um jogo melhor, vamos ver como é que vai lidar esse ataque dos Patriots, mas o Mac Jones para mim e os Patriots são perdedores, porque mudava o patamar, você tinha ali claramente um recebedor número um. Agora, olhando para os Titans, e olhando para o Daniel Hopkins, que são para mim vencedores, eu acho que os dois podem comemorar ali, e os Titans podem comemorar bastante. O Hopkins tem uma temporada, ano passado, com nove jogos apenas, ele tinha sido suspenso por seis jogos, por conta de doping, e depois nas duas últimas semanas, ele ficou de fora, porque tinha uma contusão. Ele então jogou nove partidas, 64 recepções, 717 jardas, e três touchdowns, na confusa, horrível, fraca equipe do Arizona Cardinals, da temporada passada. A expectativa dos Titans, olhando toda a movimentação, e a falta de movimentação em busca de recebedores, era de que, bom, esse aqui vai ser o breakout year, vai ser aquele ano em que o Traylon Burks vai brilhar, e vai ser o cara, vai ser a aposta ali. Com a chegada do Hopkins, isso muda um pouco de figura. Isso pode ajudar bastante o Traylon Burks, porque você passa a ter alguém para dividir as atenções, da defesa adversária, os caras não vão poder dobrar sempre no Burks, porque você tem o Deandre Hopkins, então você vai dividir as atenções, você pode ganhar até um espaço, e ajudando bastante, o Burks pode aprender muita coisa com o Deandre Hopkins, não vou dizer na questão comportamental, e na questão de treinamento, que disseram que não é a melhor coisa dele, mas ele pode aprender da forma de jogar, a forma de jogar, é um cara fora de série, o Deandre Hopkins é um dos principais recebedores da liga, sem sombra de dúvida, então pode ajudar bastante o Traylon Burks nessa pegada. Os Titans hoje tem um problema na linha ofensiva, porque eles perderam o right tackle, o Nicolas Petit Frère, estou falando em francês, porque eu sou pra falar em francês, vou falar Petit Frère, o irmãozinho, por seis jogos, naqueles, mais um das vítimas, vítimas não, mais um dos envolvidos, um escândalo de apostas, estavam fazendo apostas que são irregulares, mas a grande dúvida, para mim, é com relação à situação de quarterback, eu não vou classificar o Ryan Tannehill, dentro de nenhuma das inscrições, que o Deandre Hopkins tinha colocado, eu não vou falar que ele é um amante do jogo, que ele traz o time todo junto com ele, porque, cara, ele nunca foi descrito dessa forma, não tenho por que imaginar, a décima segunda temporada, já do Ryan Tannehill, ele nunca foi conhecido como um entusiasta, assim, digamos, ele é um cara que está lá na liga, a impressão que me passa é essa, o Tannehill, ele é um cara que está tentando salvar o emprego dele, pelo segundo ano seguido, e já me parece um consumado, o fato de que ele não vai ser o futuro, ele não vai ter um grande futuro, na equipe dos Titans, né, em 2021, o torcedor dos Titans, ficou louco, pediu a cabeça do Tannehill, de qualquer forma, principalmente depois daquela atuação patética, contra os Bengals, a defesa fazendo o seu trabalho, matando o Joe Burrow, e ele não conseguindo fazer nada, três interceptações, a derrota, então tudo aquela, ali, o ano passado, os caras já queriam um novo quarterback, e, tchau, Tannehill, e aí ele fez uma temporada, tudo bem, sofreu com lesões, mas ele teve três touchdowns, seis interceptações, não empolgou em momento algum, né, ele foi titular sempre, porque não tinha também concorrência, cara, sentiu horrível, Malik Willis, que eu acho que não vai nem fazer parte do elenco nesse ano, foram dar chance até para o Joshua Dobbs, né, para jogar no Titans, para tentar alguma coisa, mas é um time que não empolgou, e o Ryan Tannehill é muito culpado por isso, o Will Leves foi a escolha de segunda rodada, e a torcida já olha para ele, com a possibilidade dele ser o futuro do time, né, me passa aquela sensação, da transição entre um questionado veterano, que a torcida vai pegar no pé invariavelmente, e um cara que chega aí com uma expectativa, o Will Leves era previsto até como um possível quarterback de primeira rodada, caiu ali, e ficou lá parado esperando, mas, né, cara, se eu olha o calendário da equipe dos Titans, eu não me surpreenderia nem um pouco se o esquema fosse esse, tem alguns bons jogos, mas vai ganhar e vai perder nesse comecinho aqui, a torcida vai pegar no pé do Tannehill, não vai empolgar, e aí na semana 7, é a bye week dos caras, vem aquela decisão de que, olha, nós vamos mudar, vamos colocar o Will Leves como quarterback, vamos dar uma chance para o Calouro, e seria muito factível imaginar esse cenário, por quão queimado o Tannehill está, eu já dei muita moral para o Ryan Tannehill, mas eu não consigo mais, pelo ano passado dele, os jogos que eu fiz da equipe dos Titans, lá na ESPN, foram decepcionantes com a parte do Ryan Tannehill, ou então eu posso desicar isso aqui, ferrar a vida do Will Leves, ele pode ficar sentado a temporada inteira, ele tomando seu café com maionese, mais ou menos como foi lá no draft, o Michael Vrabel já conhecia o Hopkins, da época dos Texans, eles trabalharam junto lá nos Texans, o Vrabel chegou a ser coordenador defensivo, da equipe de Houston em 2017, mas não tem como a gente olhar para essa chegada, que eu acho correta, acho que valia a pena você fazer esse investimento, mas não lembrar o que aconteceu, há dois anos com o Julio Jones, o Julio Jones vinha uma temporada, inclusive muito parecida, no ano anterior, ele tinha mais de 700 jardas, três touchdowns, com lesões também, que deixaram ele resumido ali a nove partidas, e acabou sendo uma enorme decepção, ah, mas o Hopkins está bem, pô, mas a gente falava isso do Julio Jones, Julio Jones chegou lá em 2021, e todo mundo se empolgou demais, caramba, Julio Jones chegou nos Titans, olha esse ataque, Derek Herring, Julio Jones, a coisa vai virar, e foi um fracasso, e não seria o primeiro fracasso, quando você olha para a equipe dos Titans, de veterano que chega, Andrew Johnson, ou Randy Moss, todos os jogadores que chegaram em algum momento da carreira mais, com idade mais avançada, e acabaram sendo decepções na equipe dos Titans, eu acho que os Titans, como eu disse, tinham que fazer essa escolha, não tinha nem pique do draft envolvida, acho bastante dinheiro, mas comparando ali com o Odell Beckham, não é muita grana assim, ele vai estar lá, o Derek Herring é o maior foco desse ataque, situação de quarterback vai ter, a divisão ela é acessível, os Jaguars são favoritos, mas se o ataque encaixar, funcionar direitinho ali, se o Tannehill entregar um pouco mais, dá para diminuir a diferença, tem uma defesa interessante, que era um dos pontos que o Hopkins queria, uma defesa que desse a chance desse time ganhar, tem um grande head coach, eu gosto muito do trabalho do Verbel, eu acho que, cara, o ano passado foram sete derrotas seguidas, para terminar a temporada, mas mesmo assim eles tinham chance de brigar, eles quase ganharam dos Jaguars, e podiam ter chance de ir para os playoffs, a chance de playoffs nesse ano, ela existe, porque a divisão também é acessível, porque o calendário não é assim tão complicado, porque dá para você brigar, tem mais chance até os Titans de ir para os playoffs, do que os Patriots tem na forrada AFC Leste, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu ia falar que nenhum dos dois vai para os playoffs, mas acho que a chance dos Titans é ali uns 3, 4, 5% a mais, do que a equipe do New England Patriots, cara, tem chance, dá para ir, eu acho que o Hopkins poderia esperar um pouquinho mais, ele nem gosta de treinar tanto assim, então dava para esperar um pouquinho mais, o começo do training camp, para ver se pintava a chance, de um time que pudesse brigar mais pelo Super Bowl, porque, vamos lá, por mais que os Titans vão para os playoffs, você imagina algo além de rodada de wildcard? Eu não consigo ver esse time brigando para chegar e ganhar o Super Bowl, eu não coloco ele entre os contenders para Super Bowl nesse momento, então poderia esperar um pouquinho mais, quem sabe rola alguma coisa, sente uma necessidade aqui ou ali, então ele poderia pintar num time mais forte, mas é ele que está por dentro das negociações, é ele que está sabendo o que está sendo falado ao redor do nome dele, então ele decidiu pela equipe dos Titans, eu acho interessante. Se ele optou só pela grana, também está certo, é decisão dele, ele faz, eu não vou negar, eu toparia um contrato desse, é que ele já tem ali 10 anos de NFL, ganhou mais de 100 milhões de dólares, então eu não acho que seja assim uma necessidade, eu preciso, mas o cara está veterano, é meu último contrato, muito provavelmente vai ser meu último contrato, vou ganhar a grana que eu tiver para ganhar, e pronto, e aí me divirto, acho que nos Titans vou ser o wide receiver número 1, sem sombra de dúvidas, tenho chancezinha de playoff e está funcionando, acho que os Patriots perdem, acho que os Titans e o Hopkins podem ganhar muito, mas vai depender de quanto vai ter esse gap, não pode ser o Júlio Jones, Júlio Jones veio de uma temporada boa nos Falcons, e aí com 31 anos não conseguiu render, vamos ver como é que vai ser a questão dos Titans agora com o Hopkins, estou curioso, estou curioso, sim, quero saber, acho que muda um pouquinho o patamar, num power ranking, acho que os Titans dão uma subida com essa chegada do Hopkins, mas ainda não é contender, não é time para sonhar com o Super Bowl, quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o TocPassa, e a gente se encontra de novo na live desta terça-feira, aquele abraço! E aí E aí E aí E aí O que é isso?